Hey Jamers! No vídeo de hoje, vou falar novamente sobre prêmios no canal. Já deixem o like e vamos lá! Apenas relembrando, já entreguei aqui vários prêmios. Muitas coleiras de diamantes. Muitos óculos de nerd. E dois cartões de membro. Como podem ver em vídeos passados. Mas para o futuro. Está decidido que realmente não farem novos sorteios. Para dar prêmios. Vou voltar com as competições dos quadros. Como já fiz algumas vezes no passado. Para quem não lembra. A competição dos quadros é simples. Primeiro mostro a vocês alguns quadros. Sem mostrar o nome dos usuários que os desenhou. E tudo o que vocês têm que fazer. É entrar no terceiro portal da toca da herinha Cris. A toca de filmagens. Esta que estou agora. E procurá-los. Basta pegar a primeira letra do nome do usuário que o desenhou. E vai formar uma palavra. A palavra formada. Será o nome de um usuário. Sempre do reino inglês. Que estarei na toca dele. Esperando os dois mais rápidos a decifrar o enigma da competição chegarem. E aos dois primeiros que chegarem já entrega o prêmio na mesma hora. Para quem não entendeu exatamente. Apenas para exemplo. Vou mostrar agora como foi a última competição dos quadros que fiz. Lembrando. Que em cada competição mostro quadros diferentes. Na última competição. Mostrei estes quadros. E quem os encontrou. Formou a seguinte palavra. Então foi o mais rápido possível para toca com este nome de usuário. E eu estava lá. Entreguei os prêmios. Este é até um dos motivos que não posso adicionar ninguém como amigo. Ou bastaria o Jammer me seguir. E já me encontraria. Então. Inscrevam-se no canal. E ativem a notificação. Que a qualquer momento avisa o dia da próxima competição. E vocês não vão querer perder esta oportunidade. Bom. Este foi o vídeo de hoje. No mais. Um ótimo dia a todos. E até os próximos vídeos. Fiquem ligadinhos no canal. Tchau. Beijinhos. Fui. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. E beijinhos. E beijinhos. E beijinhos.